A equipe do Lucas Souza se pronunciou nas redes sociais e a gente tem a nota agora. Em relação aos eventos ocorridos durante a noite de ontem, datada em 3 de outubro de 2023, bem como na madrugada do dia seguinte, uma nota bem escrita essa, é necessário examinar possíveis transgressões legais cometidas em relação ao peão Lucas Souza. Primeiro, Darlan Cunha, laranjinha, ameaçou o Lucas, pronunciando a seguinte frase, Aqui dentro a gente discute, lá fora eu te pego, potencial delito, ameaça, artigo 147 do Código Penal Brasileiro. Segundo ponto, em seguida Cariúcha proferiu comentários desrespeitosos sobre o Lucas, denominando ele de frutinha, não é frutinha, tá escrito outra coisa aí, mas vocês sabem por que eu tô falando assim, insinuando que ele se casou por interesse em ganhar notoriedade pública e ainda afirmou que o mesmo teve condutas de psicopata fora do programa. Possíveis crimes, difamação, artigo 139 do Código Penal Brasileiro, e injúria, artigo 140 do Código Penal Brasileiro, por difamar e ofender Lucas com termos difamatórios e acusações graves. Terceiro ponto, Yuri Meirelles proferiu a declaração de que Lucas Souza era chupa, né, com conotação preconceituosa. Possível delito, injúria, é, eu vou ter que ler, injúria homofóbica, passível de enquadramento nas leis que combatem a discriminação com base na orientação sexual. Ou seja, a equipe do Lucas Souza, que é uma equipe aparentemente muito bem instruída, conseguiu aqui elencar três motivos, três pontos, para que ele possa processar. Mas são baseados em quatro pontos aí, né, três do artigo do Código Penal Brasileiro e um aí das leis que estão combatendo aí a discriminação. São leis essas que a gente sabe que são muito brandas ainda, não tem tanta força como tem, por exemplo, o Código Penal, que a gente conhece aí há muitos anos. É barra, né? Mas vai, vai, vai bater nos crimes. Vai esbarrar nos crimes pra você ver o que acontece. Não? Tá certíssimo. Atenção, se você ainda não tá inscrito no Bora Comentar, se inscreva. Se você ainda não tá inscrito no canal de Cortes, se inscreva. Tem dois vídeos exclusivos por lá e também na página de Cortes. É facebook.com barra Bora Dieguinho, o link tá aparecendo pra você aí no chat. Aproveita pra se inscrever, faz isso agora pra você não esquecer, tá bom? Olha, Marilu de Oliveira, boa tarde. Se a Raquel achar que é bronca, a bronca é pra ela, acho que ela bate o sino. Então, eu não acho que ela bate o sino, mas eu acho que a Record tem que tomar esse cuidado pra não criar um problema ainda maior. Porque a torcida da Raquel vai cair em cima da emissora se essa mensagem não for bem direcionada aos participantes envolvidos nessa história, que no caso é a Cariuxa, o Yuri e também o Laranjinha, certo? Inclusive os que foram citados aí pela nota oficial do participante Lucas Souza, que foi o grande alvo dessa história. E lembrando que lá dentro da casa, a Kali foi uma das que já levantaram essa bandeira. Isso aqui pode estar pegando muito mal lá fora e ela tá certa, né? Cobertura completa da Fazenda aqui no perfil. Já aproveita pra deixar o like, se inscrever e mandar pra um amigo aí, tá legal? Tchau!